Três fatos sobre o EPC Luas. O primeiro é sobre o cálculo da renda per capita. Os benefícios previdenciários de até um salário mínimo não entram para o cálculo da renda per capita. Exemplo, a família tem como única fonte de renda a aposentadoria no valor de um salário mínimo de um dos membros. Nesse caso, o salário mínimo não vai ser incluso no cálculo da renda per capita. A renda familiar a ser considerada será zero. Segundo, é sobre a possibilidade de mais de uma pessoa do mesmo grupo familiar receber o benefício. Muitos acham que não é possível, mas a verdade é que pode receber dois, três, quantas pessoas se enquadrarem no critério do benefício. E o terceiro é que pelo fato de o EPC Luas ser um benefício assistencial, que para a concessão não é necessário ter cumprido uma carência ou ter contribuído para o INSS, o beneficiário não irá deixar a pensão por morte para os dependentes, e também não recebe o décimo terceiro. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe a pergunta no comentário. Não se esqueça de deixar o gostei e até a próxima!